O que faz uma novela parar o Brasil? Como foi o caso de Avenida Brasil, Bete a Feia na Colômbia e Cuna de Lobos no México. As três tiveram um sucesso impressionante, não só em número de audiência, como também em repercussão. Então hoje aqui vamos fazer um ensaio, tentar entender o que foi que aconteceu e por que todo um país pode parar para acompanhar uma história. A força que tem uma história, por que será? Vamos falar primeiro de Avenida Brasil, que é a novela mais exportada da Globo. Ela já foi para 148 países, é a oitava novela mais exportada do mundo, ou seja, um número bastante respeitável. Não faz muito tempo, então talvez você lembre como foi o último capítulo de Avenida Brasil. Bateu nada mais nada menos que 52 pontos de audiência. O Jornal Nacional, nesse dia, fez uma reportagem para mostrar como as ruas estavam vazias, com direito até imagens feitas de helicóptero das principais avenidas das capitais brasileiras. E aí entrevistou o povo, viu o povo? Não, eu estou correndo aqui para ver a Avenida Brasil. No aeroporto lá de Congonhas, todo mundo parou para assistir a Avenida Brasil. Medo de esvaziar o comício faz Dilma e Haddad mudarem o comício para o sábado, afinal todo mundo queria ver a Avenida Brasil. Aí mostrou também uns bares, todo mundo lá se reunindo. Em um dos bares, os garçons estavam com a peruca da Carminha. E a repórter perguntou, o que mais o pessoal tem te falado nesse dia? Aí o garçom disse, me serve Carminha, me serve. Eu lembro, nessa época, eu estava morando lá em Perdizes, porque eu estava fazendo mestrado na PUC. E no dia em que a Carminha foi descoberta, eu comecei a escutar uns fogos. E eu pensei, mas que fogos é esse, gente? Porque não está tendo um jogo. É o capítulo aqui da novela e tal. O que está acontecendo? E aí no dia seguinte foi que eu descobri que, na verdade, esses fogos de artifícios eram em comemoração pela Carminha ter sido desmascarada. Imagino você. E aproveito aqui que abri esse parêntese para dizer que a Globo vendeu os direitos de Avenida Brasil para a Turquia fazer um remake. Então, eu vou lá na Turquia para descobrir qual é a diferença entre as novelas turcas, as brasileiras e as mexicanas. Se não quiser perder, já se inscreva na bodega do canal. Não está inscrito por quê? Aqui em Portugal, quando a novela foi exibida, fizeram um comercial muito pomposo, mostrando que já havia sido vendida para mais de 100 países, aí mostrando reportagens de todos os lugares do mundo. No Chile, fez um sucesso impressionante, tão grande, que um repórter lá do Chile, de uma televisão lá chilena, mandou o jornalista ir ao Rio de Janeiro para entrevistar a Adriana Esteves. Olha, dos 11 prêmios em que a Adriana Esteves foi indicada como melhor atriz, ela ganhou 10. Acho que o único que ela perdeu foi uma votação de internet, teve lá uma fanbase de uma atriz, acho que dessas mesmas adolescentes e tal. E nesse mesmo dia do último capítulo, o órgão de energia elétrica do Brasil, digamos assim, o principal de todos, preparou ali um sistema especial, porque ficaram com medo de ter um apagão com a quantidade de televisões ligadas no momento da novela. Sem falar no sucesso estrondoso que foi também na Argentina, tanto que o último capítulo da novela, A emissora lá da Argentina, se eu não me engano era a Telefé, que passava a novela, pegou o Luna Park, que é um estádio lá, uma casa de festa, que eu fui. Eu fui lá para ver o show, o concerto da Julieta Benegas, isso em 2011, ou seja, faz 300 anos. E era um lugar grande, eu lembro que eu fiquei um pouco longe da Julieta Benegas, via lá um pouco de longe, porque realmente cabia muita gente, inclusive os atores, alguns atores da novela, como por exemplo, a Débora Falabella, e também o Cauã Remondo, que estava fazendo um sucesso estrondoso lá com o Jorginho. Nessa época, o que aconteceu no Brasil, Zéu? Por que será que fez tanto sucesso? Sempre tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo no país. Nessa época, por exemplo, teve a ascensão da classe C. Eu lembro que quando eu saí da Argentina e fui morar em São Paulo, capital, só se falava no poder de compra da classe C, só se comentava sobre isso. E Avenida Brasil foi uma novela que, acho que foi a primeira novela da Globo que meio que inverteu as coisas. Antes, a história principal, as tramas principais das novelas, eram ali gente que morava na Barra, gente que morava no Leblon, enquanto que as tramas secundárias, geralmente ali os núcleos cômicos e tal, pertencia a personagens e cenários da periferia. No caso de Avenida Brasil, foi ao contrário. A trama principal já passava no subúrbio, e já o núcleo cômico, que sempre é aquele núcleo mais assim, né, despachado, esse passava, acho que era no Leblon, enfim, na Barra, na Zona Sul, era na Zona Sul, que quem fazia esse núcleo era o Cadinho, que ninguém suportava Cadinho, nem aquelas três esposas dele. Enfim, veja só que subversão fez o João Emanuel Carneiro, que embora uma história um tanto simples, porém bastante forte e apelativa, que é o tema da vingança com atores assim, que, sinceramente, Hollywood tem atores bons, tem atores bons, mas os de Avenida Brasil não ficam muito atrás, não. Sem falar que também foi um modo diferente de se fazer novela, qualidades que não daria para eu falar aqui nesse vídeo. Aí depois a gente vem para Betia Fia. Betia Fia estreou lá para outubro de 1999. Como é que estava a Colômbia nessa época? A Colômbia, ali em Bogotá, tinha nada mais, nada menos que 10 sequestros por dia. Mais de 3.500 sequestros por ano. Estava horrível, porque tinha uma grande briga lá entre as Farc e também uma outra instituição paramilitar. Então o país, realmente, ninguém queria ir lá nem para dar um bom dia na Colômbia. Chegou ao ponto, quando eu dei aula na Colômbia, que eu fui lá, morei dois anos e tal, acho que foi o Hugo, um aluno meu, me falou que nessa época ninguém saía de Bogotá de carro. Se quisesse sair para ir para algum lugar, saía de avião, porque tinha medo de pegar as estradas ali e ser sequestrado. Imagine que situação. O país estava metido na mais terrível insegurança. E aí veio a TV RCN para fazer a novela Betia Fia. Betia Fia era uma história que o Fernando Gaitan, escritor da novela, queria fazer desde 1993, 94, e nunca conseguia, porque era muito estranho fazer uma novela em que a protagonista era feia. Ou seja, eles tinham medo de que isso fosse um grande fracasso. Acontece que a RCN estava querendo fazer lá em 99 a novela, Hasta que a Plata nos separe. O problema é que essa novela ia precisar de mais investimento. E a RCN tinha feito uma dívida milionária. Então, a emissora estava naquela, quase de quebrar, mais ou menos como uma manchete. Então, na verdade, eles precisavam de uma novela em que o investimento fosse muito menor. Então, o que eles pensaram? Vamos, então, fazer essa novela Betia Fia, que está aí, esse projeto faz muito tempo. E é uma novela que a gente vai fazer somente nos estúdios. A gente grava tudo aqui no estúdio. Eu também trabalhei no bairro onde estava a RCN. Eu dava aula de português numa empresa, a Xerox, a Xerox do Brasil. Lá tem essa Xerox, então era uma empresa imensa. E tinha uns funcionários que precisavam aprender português. Então, eu fui lá. Quando eu cheguei lá nesse quarteirão, eu descobri que todo aquele bairro lá era de fábrica de roupa. Inclusive, eu até comprava roupa lá porque era mais barato. É por isso que a Ecomoda, de Betia Fia, quando gravava alguma coisa fora, na verdade, estavam gravando lá da emissora. Ou seja, a emissora pensou em tudo para que os custos da novela fossem os mais baixos possíveis. Eles queriam como protagonista o Guy Ecker. Bom, quem queria era o Fernando Gaitan porque já tinha trabalhado com ele em Café com Aroma de Mulher. Mas o Guy Ecker já era um grande ator. Então, como a ideia era reduzir os valores, pegar atores menos conhecidos, acabou que quem eles contrataram foi o Jorge Henrique Abedio. Que ele nem ia fazer essa novela, ele ia fazer um outro produto. Mas aí ofereceram um pouco mais de dinheiro para ele, porém muito menos do que ganharia o Guy Ecker. E ele fez aí a novela. Ninguém dava nada por eles. Quem disse isso foi o próprio Jorge Henrique Abedio, dizendo que as pessoas realmente não confiavam muito na novela. Até que eles receberam os primeiros capítulos, os roteiros. Quando eu entrevistei a Natália Ramírez, que era a vilã da novela. Ela falou que ao ler os roteiros, aí sim eles começaram a acreditar que podia ter a possibilidade da novela fazer algum sucesso. Porque estava muito bem escrito. O último capítulo da novela, Bete e a Fia, é considerado, não sei por quanto tempo isso foi dessa maneira. Não sei se esse dado continua, mas até aquela época foi o programa mais assistido da América Latina. Para você ter noção, Pantanal da Globo, essa nova versão que foi dita pela emissora como um grande fenômeno, dava 35 milhões de espectadores por capítulo. Embora o alcance era maior, porque 35 eram os que assistiam todos os dias. Mas claro, se você for contabilizar todo mundo que assistia um capítulo ou outro, daria um alcance bastante alto. Porém, o último capítulo de Bete e a Fia teve 75 milhões de espectadores. E até essa data foi visto como o programa de maior audiência da América Latina. Quem assistiu ao último capítulo da novela, juntamente com o elenco, foi o próprio presidente da Colômbia. Ele era um grande fã. O congresso de lá, da Colômbia, quando chegava no horário de Bete e a Fia, eles encerravam, faziam lá um recesso. E aí, quando a novela terminava, eles voltavam lá para fazer as votações. Lá para o meio da novela, quase no início, na verdade, tinha um momento lá que Bete ia receber um suborno. Se sabia isso, porque também tem aquelas novelas, né? Como Minha Novela, Tititi, em que conta o que vai acontecendo a novela. Quando o presidente Andrés Pastraça ficou sabendo que Bete ia receber um suborno, ele ligou para o Fernando Gaitan, para o escritor, para dizer, não faça isso, porque Bete e a Fia virou praticamente uma alegoria da própria Colômbia. Para você ter noção, no momento em que passava a novela, a guerra ali das Farc também tinha uma trégua. Não havia tiroteio, não havia conflito bélico quando estava passando a novela. Até fiz um vídeo tempos atrás falando das novelas que conseguiram parar guerras. E Bete e a Fia foi uma delas. Com o pedido do presidente, então ele mudou o roteiro e Bete não aceitou o suborno. A Colômbia, assim como o Brasil, é um país fanático por futebol. Quando eu estava lá, vi até gato usando a roupa da seleção da Colômbia. Até terei uma foto. Mas veja só, quando teve o primeiro beijo de Armando com Bete e também a cena da primeira noite de amor dos dois, a audiência desses capítulos foram maior do que a audiência do jogo das eliminatórias para a Copa entre Colômbia e Argentina e entre Colômbia e Brasil. Países como Chile, Uruguai, Argentina começaram a passar Bete a Fia quando a novela ainda estava no ar. E aí fez todo aquele sucesso. Bete, que era uma novela que ninguém dava nada, começou a receber muitas figuras internacionais. Ou seja, Bete conseguiu nada mais, nada menos que elevar a autoestima do próprio país. Um país que era o patinho feio, que ninguém queria pisar o pé por onde Bete estava indo lá e estrelas internacionais. A Cecília Bolocco, que era uma grande apresentadora lá do Chile, o Franco De Vita, até a própria Thaís Araújo. A Thaís Araújo, no episódio lá em que Bete está em Cartagena, naquela transição entre Feia e Bonita, aparece a Thaís Araújo comentando quando ela fez a novela Chica da Silva, que Chica fez também um grande sucesso. Então aí o povo da Colômbia começou a ver essas figuras. A própria Laura Flores, por exemplo, também participou de Bete a Feia. E os colombeiros viram essas figuras internacionais chegando e o país ganhando um novo sopro de otimismo em um país que ninguém queria pisar o pé. Mas claro que todo esse sucesso tem também aí o seu preço, porque os atores trabalhavam lá até 17 horas por dia. Chegava às 7 para gravar, às vezes tinha que esperar uma outra cena ali, o ator terminar para gravar a sua. E Bete virou desenho animado. Tem um desenho lá em que o primeiro episódio mostra o Dom Hermes indo para a cama lá com a esposa. Claro que não mostra a cena, porque se presume que seria algo para a criança. Mas aí aparece um espermatozóide, uma frase dizendo assim, cinco segundos depois, ou seja, dizendo que o Dom Hermes teve ali uma ejaculação precoce, e cinco segundos depois aparece o espermatozóide que fez Bete. E é um espermatozóide que usa óculos, uma coisa assim muito engraçada. Teve também uma novelinha que fizeram de seis minutos com os mesmos personagens, porém atores mirins, pequenos, crianças. E isso passou lá na Telemundo. A Ana Maria Orozco que fez, a Bete também ganhou todos os prêmios. Teve lá o prêmio, acho que é Índia Catalina, que é feito em Cartagena. Das cinco categorias que a novela concorreu, ganhou em quatro. Também teve o TV e novelas, que foi o recorde de vitória de uma novela. Das dezesseis categorias em que Bete e a Fê concorreu, ganhou doze. A novela mudou completamente a vida e a rotina dos atores. Como eles passavam muito tempo gravando, chegou uma hora em que os filhos dos atores tiveram permissão de ir para lá, porque os atores não estavam podendo ver os próprios filhos. Então tinha cenas em que eles iam gravar lá na junta, na junta de reuniões, né? Ou seja, ali na sala de reunião e tal. E as crianças, os filhos dos atores, estavam debaixo da mesa. A Lúcia Belasquez, que fez a novela Café com Aroma de Mulher, essa nova versão. Inclusive ela ganhou o prêmio Alos, que é o prêmio aqui do nosso canal. Você pode assistir aos vídeos da premiação aqui no canal, ou então ir lá no Instagram, no arroba Academia de Telenovelas, que lá eu também vou colocando os atores que são pré-indicados ao prêmio. Lá você também vai poder ver esse dia em que a Lúcia Belasquez ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Café com Aroma de Mulher. Ela fazia a mãe do William Levy, né? Uma mulher assim muito conservadora e tal, muito discreta. Só que em Beth e a Fê, ela fazia um personagem bastante cômico. E eu nunca poderia imaginar a tragédia que foi a vida dessa mulher. Antes dela chegar para fazer Beth, ela morou alguns anos no Brasil, porque o marido dela faz cirurgias e tal, né? Ele tem uma clínica, inclusive, de estética lá em Bogotá. Até liguei para lá para conseguir uma entrevista, acabou que não deu certo, mas enfim. E no Brasil, ela teve uma filha que morreu com um ano de idade. Ainda no Brasil, ela engravidou pela segunda vez e perdeu a criança com oito meses. Ou seja, muita tragédia. Nisso, ela não queria mais ficar no Brasil. Quando ela começou a fazer a novela, ela também engravidou e perdeu logo ali no primeiro mês de gravidez, logo ali no início. Mas lá da metade para o final da novela, ela engravidou outra vez. E dessa vez, ela teve a menina. A menina está viva, passa bem, já está imensa. Inclusive, a própria filha dela aparece na novela Beth e a Fê. Porque o autor botou lá que a personagem também ficava grávida. E aí teve um momento em que ela foi apresentar a menina para os personagens. E a menina escolhida não era uma atriz, uma dublina, nada. Era a própria filha da Lúcia Belásquez. E eu poderia continuar aqui falando outras curiosidades da novela Beth e a Fê. Mas, para o vídeo não ficar imenso, vamos aqui falar da novela que parou o México, que foi Cuna de Lobos. Cuna de Lobos, até o presente momento, é a novela de maior audiência da história da Televisa. Claro que a Televisa fez outras coisas assim. Bárbara de audiência, a própria Maria do Bairro, que fiz um vídeo recente sobre a Maria do Bairro, com várias curiosidades e tal. O último capítulo de Cuna de Lobos foi o mais assistido também da história do México. Todos os capítulos dava por volta de 55 pontos de audiência. O último capítulo deu nada mais nada menos que 75 pontos. Cuna de Lobos é a quinta novela mais exportada do mundo, com 167 países. 167, mas isso se deve também ao fato de que é uma novela muito, mas muito diferente, em que a protagonista era uma vilã que saia matando todo mundo, com um cabelo assim inspirado em uma nave espacial que a qualquer momento ia alçar voo. E como é que estava o México nessa época? Bom, a novela Cuna de Lobos estreou no ano de 86. Em 85 teve um terremoto no México que acabou com tudo. Foram, pelo que eu vi aqui, 3 mil mortos e mais de 10 mil desaparecidos. Acho que esses foram os números corretos aqui, se não me falha a memória. Logo depois disso veio uma inflação de dois dígitos lá no México. Ou seja, a indústria cinematográfica morreu, não se fazia mais nada, não se fazia teatro. Estava todo mundo lá na Pindaíba. A única coisa que tinha realmente para assistir era a Televisa, com aquelas novelas lá, da mocinha que se apaixona por homem rico, aquela coisa que vocês já sabem. Mas o que aconteceu com Cuna de Lobos é que, diferente dessas novelas rosas da Televisa, com aquelas estrelas como Verônica Castro e tal, essa novela não foi feita por essas estrelas lindas e tal, não. Essa novela foi feita por profissionais da área da TV, mas também da área do cinema, da área do teatro, ou seja, a nata das artes do México, que ali estavam, como Gonçalo Bega, a própria Diana Bracho, que já era uma atriz bastante bem conceituada no teatro. A personagem principal, a Catalina Krill, essa assassina, que foge de tudo que você vê nas novelas mexicanas, que as vilãs das novelas mexicanas, geralmente, elas são muito exageradas, é aquela coisa alegórica e tal. Já a Catalina Krill, ela matava as pessoas e ela não movia um músculo, né? Ela conseguiu fazer uma coisa que Cláudia Raia não conseguiu fazer, por exemplo, que mais não conseguiu fazer. Muitas atrizes não conseguiram fazer, que é o quê? Uma atriz, a própria Bruna Marquezine, que é fazer uma personagem fria, calculista e assassina. Transparecer, ser realmente uma pessoa real. No último capítulo dessa novela, assim como a Avenida Brasil, fizeram uma reportagem que passou no principal telejornal de lá do México, falando... E esta noite já pode você, e eu também, dormir tranquilo. Terminou cuna de lobos. As notícias dos jornais impressos também só falavam de cuna de lobos, do que ia acontecer. O povo queria a Catalina Krill como presidente. Pensaram, bom, os que a gente tem já são ladrões e tudo mais. Pelo menos a gente bota a Catalina Krill, que ela mata a metade do congresso. Aí você percebe realmente como o contexto da sociedade pode realmente fazer com que a população se apegue a uma história. Isso não sou eu que estou falando. Na minha dissertação de mestrado, por exemplo, tem uma citação que eu gosto bastante, que é a do Roland Barthes, que ele diz o seguinte... A narrativa, ou seja, a história está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria história da humanidade. Não há, nunca houve, em lugar nenhum, povo algum sem narrativa. Todas as classes, todos os grupos humanos têm as suas narrativas. Você assistiu alguma dessas três novelas? Qual você mais gostou? E qual novela você acha que também mereceria esse título de Parar o País? Dê o like nesse vídeo e também se inscreva na bodega do canal se não está inscrito. E vou deixar aí no primeiro comentário o link para você ir lá no Instagram, arroba Academia de Telenovelas, para você ficar de olho em quem vai concorrer ao Prêmio Alos 2024. Continue maratonando o canal aqui nessa playlist e tem mais vídeos em que eu trago mais curiosidades sobre as novelas que fizeram parte aí da nossa vida. Um grande abraço. Acabou o marginal. Um grande abraço.